Fala turma, beleza? Beleza! Bem-vindos a mais esse quadro no canal, o O Que Aconteceu Com Esse Filme. No dia de hoje nós vamos falar de Liga da Justiça, os maiores heróis dos quadrinhos. Sim, antes de Homem de Ferro e Thor, a história nos mostra que Superman, Batman, Mulher Maravilha e seus super amigos já eram os heróis mais famosos e com mais carisma nas histórias em quadrinhos e desenhos animados. Com o sucesso de Superman e Batman nos cinemas nos anos 70 e 80 e as margens do sucesso estrondoso da Marvel também nas telonas, DC e a Warner decidiram que era sua vez de brilhar com o grupo de heróis mais famosos do mundo. Sem ao mesmo dedicar um filme individual para cada herói a fim de criar empatia com o público, a DC resolveu jogar nas telas logo de cara um filme de uma equipe de heróis que o público ainda não tinha nenhum apego emocional. O resultado foi visto com a fraca bilheteria e a avacalhação pela crítica em geral. Mas diferente do que falam, Liga da Justiça não é um filme tão ruim, mas talvez tenha sido resultado de uma produção feita às pressas e no momento errado no cinema. Quando o Batman de Christopher Nolan chegou aos cinemas em meados dos anos 2000 e se transformou em um dos grandes sucessos de bilheteria, mostrando um Batman mais dark e sério, e com The Dark Knight arrebatando o título de melhor filme de herói de todos os tempos, a DC veio com a ideia de fazer o mesmo com o Superman, dando a Zack Snyder a tarefa de fazer um filme do maior super-herói de todos os tempos de uma forma séria e dark. Em meio a bons e maus comentários, Homens de Aço com o Harry Cavill como Superman chegou aos cinemas fazendo barulho e levou a DC a apostar alto em um filme onde uniria Superman e Batman. Desde a pré-produção de Batman vs Superman, as coisas foram conturbadas. Fãs massacraram a escolha de Ben Affleck como Batman, assim como fãs sempre fazem quando um ator é escolhido para fazer o Batman. Com um tom dark, sério e com longos dramas pessoais, Batman vs Superman chegou aos cinemas totalmente diferente ao que o público estava acostumado a ver em um filme de super-herói. A meio a Vingadores e todos os filmes engraçadinhos da Marvel, o público virou o nariz para o mundo dark da DC Comics e a aceitação do filme foi ruim. Em minha opinião pessoal, Batman vs Superman será um daqueles filmes que no futuro olharemos para trás e chegaremos à conclusão o quanto fomos críticos demais e até mesmo injustos com esta produção. O filme ainda trouxe a primeira aparição de Gal Gadot como Mulher Maravilha, que até aquele momento ainda era escorraçada com uma escolha errada para viver a heroína, mas que hoje sabemos difícil imaginar outra atriz vivendo a Amazona super-heroína. Mas a DC teve mais problemas nos meses seguintes, com o colapso de Esquadrão Suicida sendo massacrado novamente pela crítica e público. Esquadrão Suicida que foi o primeiro filme da DC a sofrer com a chamada Marvelização. Segundo Fontes, o filme sofreu mudanças e refilmagens profundas para que se transformasse em um filme mais engraçado, colorido e palatável para o público acostumado com os filmes Marvel. Mas essas mudanças só afundaram mais a produção, que como dito anteriormente, naufragou em críticas e se transformou em mais um fiasco da DC, tentando ser Marvel e deixando de lado sua própria identidade. Após o fiasco de Esquadrão Suicida, os diretores da Warner estavam desesperados com a possibilidade de seu grande filme de heróis, Liga da Justiça, também naufragar. E foi aí que a tentativa de melhorar acabou sendo a pá de cal que faltava para a DC. Zack Snyder já havia anunciado que Liga da Justiça seria dividido em dois filmes e que o projeto contaria o início da história de super-heróis como Aquaman, Flash e Ciborgue, que se juntariam a Superman, Batman e Mulher Maravilha, todos contra o maior vilão da DC Comics, Darkseid. Mas com o fracasso de Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, os diretores da Warner exigiram que outra versão fosse feita, entre em cena Joss Whedon. O homem que criou os Vingadores e que foi trazido às pressas para refilmar e refazer toda a história de Liga da Justiça. Zack Snyder, que sofria de uma terrível tragédia pessoal com o falecimento de sua filha, foi afastado da direção e produção. E mesmo tendo seu nome nos créditos, o filme que chegou aos cinemas não era absolutamente nada do que ele havia planejado. Os dois filmes agora não eram reduzidos a apenas um, e a Warner não aceitaria um filme com mais de duas horas de duração. Além disso, o vilão Darkseid foi cortado do filme, caindo no colo do lobo da estepe o papel de vilão principal, um vilão muito fraco para a grandiosidade da Liga da Justiça. Como apresentar, desenvolver e fazer com que o público criasse empatia por novos personagens e super-heróis em apenas um filme, e com menos de duas horas? O resultado nós já sabemos. Liga da Justiça fracassou, e com ela, todos os futuros projetos da DC Comics no cinema. Aparentemente, após esses episódios, a DC parece que conseguiu achar o meio termo entre ser Dark, o que é o normal da DC, e o ser engraçado, fazendo filmes de sucesso como Mulher Maravilha, Aquaman e Shazam. Mas a perda da identidade ainda está lá. Para o público em geral que não conhece as histórias em quadrinhos, isso é muito bom. Os filmes citados tiveram ótima aceitação de público e crítica, resultado do momento em que vivemos hoje, onde os filmes de heróis precisam ser coloridos, engraçadinhos e visualmente explosivos. Mas para o público das histórias em quadrinhos da DC, que gostam das histórias Dark e dos super-heróis, e eu me incluo nesse grupo, ainda há esperança. Em breve, Coringa chega aos cinemas, prometendo um filme lidando com o que há de mais próximo ao universo dos quadrinhos da DC. dramas pessoais, traumas e histórias mais adultas. E ainda temos o novo Batman de Robert Pattinson, que é mais um ator sendo escurraçado por acertar o papel de Batman, como sempre. Sobre a versão original de Zack Snyder de Liga da Justiça, ainda existem muitos fãs, inclusive eu, que sonham um dia em ver esse filme, que o diretor trabalhou por tantos anos e que foi riscado do planeta pelos executivos da Warner. Quem sabe um dia ainda não o veremos. De qualquer forma, a DC continua trabalhando e muitos outros filmes estão por vir. Basta aguardar e ver o que vai acontecer. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá um joinha, dedinho pra cima, se inscreve no canal e até mais!